Música Baterão 25. Tiro disparado. Reforço. Cambio. Música 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 Abre! Merda, meu braço Seu correntei, está ouvido contra você Fora um trem Vou te matar Me acertaram, me acertaram Você vai morrer Eu não consigo se desmobrar Eu vou matar você Isso é tudo o que você tem? Eu não consigo se desmobrar Perfeite a sua cobertura! Eu mesmo vou dar o fim em você! Está se achando, fusão! Ah! Fui atingido! Quem fez você? Perfeite a sua cobertura! Eu vou passar a sua cobertura! Eu me sinto! Não! O que é isso? 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 O que é isso?